Olá! Mamãe, eu estou voltando, não posso ficar aqui Saudade está me matando desde o dia que eu parti Eu não mandei o retrato que um dia eu te prometi Não cumpri meu pleno novo porque eu não recebi Com o coração em braça, mamãe, eu volto pra casa Do jeitinho que eu saí Obrigado A noite eu estou dormindo no fundo da construção Eu estou passando frio, sem coberta e sem colchão Na minha roupa surrada, não tem quem pregue um botão Com o velho rádio quebrado, já não muda a etapação Ele só faz sintonia com a saudade queijo dia Na onda do coração Mamãe, a sua casinha e a minha grande mansão Deixou ela arrumadinha na minha imaginação A panelinha de barro no cantinho do fogão Já estou sentindo o cheiro do tempero do feijão Um velho fresco de prato, ainda mesmo formado E o jeitinho das suas mãos É nessa casinha pobre que a minha mãe se amora Quem tem a mãe e rainha tem carinho toda hora É meu caquinho de gente, mas sei que ela me adora Eu sou seu filho pobre e um dia vou embora Mas agora estou de volta Mamãe, vem abrir a porta pro filhinho da senhora Mamãe, vem abrir a porta pro filhinho da senhora